Mano, a primeira coisa que eu quero falar aqui pra você é que caso você não seja inscrito nesse canal, meu, assina o canal aí e se inscreve agora, não esquece, pois eu tenho certeza que você não vai se arrepender, são vídeos novos todos os dias, sempre de easter eggs, curiosidades e tal. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo André e trago aqui mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, tivemos aí o lançamento de Far Cry 5 e já apareceram muitas coisas legais, aliás, o jogo nem lançou ainda, né, ele só vai lançar dia 27, mas muita gente já conseguiu o game por antecipação, e nesse pouco tempo que o game tá aí disponível, já apareceram várias coisas fodas, então eu presumo que esse jogo tá recheado de easter eggs, e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, easter eggs no Far Cry 5. Galera, eu tenho certeza que todos vocês se lembram do final alternativo de Far Cry 4, aonde logo no início do jogo, você trocava uma ideia com o Pagamin, que é o vilão da história, e ele pedia pra que você esperasse um pouco, que ele já já voltava, e é claro que a maioria não fez isso, você saiu, deu no pé e deu continuidade ao game, só que caso você ficasse ali mesmo esperando ele, ia demorar um pouco, mas ele voltava, Então vocês dois saiam de helicóptero, ele te levava até onde estavam as cinzas da sua irmã, então você enfim fazia o que era seu objetivo no jogo, o que era colocar as cinzas da sua mãe, junto com as cinzas da sua irmã, esqueça treta, tiros, briga, você cumpriu seu objetivo, e o jogo terminava. Então galera, no Far Cry 5 acontece uma parada bem semelhante a essa, assim que se inicia a campanha do game, você e alguns oficiais vão até o local onde acontece aquela seita maldita do pastor doido lá, o Jeremy. Então vocês entram no meio do culto do pastor maluco, e um oficial da voz de prisão, e aí vai pipocar na tela um botão de comando pra que você algeme esse pastor, só que caso você ignore isso e fique ali observando por algum tempo, mano, o jogo vai acabar do nada. Um oficial fica puto por você não conseguir cumprir seu objetivo, então vocês vão embora pra casa e o jogo termina. Sheriff? Along, Marshal. Sometimes é melhor deixar bem-suco e mesmo. Nós estamos deixando, rook. O que a fã é que você está fazendo? O que você está fazendo? O que a fã é que você está fazendo? Sheriff, volte lá. Clique em e ouça! Você colocou essas cúpas em, Nesse outro local do game, você se depara com uma espécie de mina E tem várias pessoas trabalhando nela Se você der uma de curioso e ficar xeretando pelas redondezas Não vai demorar muito pra que você ache uma passagem pra essa mina, uma entrada E se liga só o que você encontra lá dentro Cara, o local é bem bonito E lá dentro você encontra vários ovos de dinossauro Inclusive um fóssil gigante E tudo isso é uma clara referência a Far Cry Blood Dragon E pra que não reste dúvidas, fora desse local você encontra cartazes com a capa do jogo OVNIS no Far Cry 5 Siga a localização indicada no mapa que ela te levará até um local bem peculiar Nesse local tem uma espécie de observatório com telescópios, muita bugiganga estranha e tals Mas o curioso aqui é que se você subir em cima desse local, você vai ver algo muito estranho No chão aparecerão várias figuras cabulosas Como se alguém tivesse desenhado a mão Ou as marcações indicam que alienígenas visitaram esse local Imagens como essa já apareceram na vida real Mas o curioso aqui é que se você reparar Todos os animais que estarão ali nas arredondezas se encontram mortos Cara, e pra deixar toda essa história mais maluca ainda Ali perto desse local, você acaba encontrando um cara chamado Larry Mano, na hora dá até medo Porque o Larry vai estar numa espécie de máquina ali doida Que solta raio pra tudo que é lado Essa máquina doida parece que não está 100% funcionando E caso você ajude o Larry a finalizar a máquina O cara é abduzido na sua frente E você ainda vai ganhar uma conquista por isso Mano, vai sobrar só os sapatos E o capacete do coitado Que doideira No jogo você também pode estar encontrando Um bonequinho em cima de um painel de um caminhão Que é bem familiar Se liga Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again Bem galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui E eu prometo pra vocês que sempre que aparecer coisas novas de Far Cry 5 Eu estarei trazendo para o canal Então se você gostou desse vídeo e quer apoiar Mano, deixa o like aí Não sai sem deixar o like É muito importante Fiquem com Deus que é a base de tudo E até o próximo Fui